Vamos seguindo porque temos mais várias práticas aqui para explicar. O segundo aspecto que está muito ligado com o primeiro é a prática associativa. O que significa isso? Vamos olhar ali comigo. O conhecimento novo precisa ser puxado, sugado por um conhecimento anterior. O seu novo conhecimento deve ser conectado a um conhecimento prévio. Ou seja, todo conhecimento novo vai estar conectado, ele será conectado mais facilmente se você tiver um conhecimento prévio que esteja relacionado com esse conhecimento novo. Então que ele esteja relacionado e, portanto, associado. Se ele está relacionado, ele vai se associar na sua mente, na sua memória, de uma forma muito mais fácil. E aí eu falo que o domínio básico. O domínio básico é um conjunto mínimo de representações sobre esse próprio conteúdo que você pretende aprender. Então eu falo assim, se você quer aprender direito penal com um resumo. Talvez aqueles resumões de plástico ou um resumo menor que você tiver. Por quê? Porque apesar de ser muito superficial, ele vai te dar uma visão geral. Uma visão do todo. Então quando eu começo a estudar uma coisa qualquer, eu gosto de estudar, por exemplo, a história daquele assunto. Vou estudar matemática? Ah, quero estudar a história da matemática. Para quê? Para eu ver mais ou menos como ela se desenvolveu. Mas algo assim, algo pequeno, algo simples que possa te ajudar a ter uma visão geral daquilo tudo. Por quê? À medida que você tem uma visão geral, esse domínio básico, você vai conseguir associar muito mais facilmente todo o novo conteúdo. Então, para exemplificar isso, eu falo que a nossa aprendizagem é associativa. Então você deve estar pensando, o que tem a ver esse menino com o bracinho quebrado e essa mulher grávida aí. São dois exemplos que eu sempre dou. Se você tiver com o seu braço quebrado, quando você sair na rua, você vai perceber que há uma multidão de pessoas com o braço enfaixado, com a perna enfaixada. Você vai perceber que você vai ver muitas pessoas com o braço engessado ou com a perna engessada. Por que isso? Não é que agora as pessoas com o braço quebrado ou com a perna quebrada estejam te perseguindo, não. É que agora a sua percepção está dirigida. A sua atenção está orientada para pessoas que estejam na mesma situação que você. A mesma coisa com a mulher grávida. A mulher está grávida, de repente ela vê mulher grávida em toda a sua volta. Ela vai na feira, ela vê mulher grávida, ela vai na padaria, vê mulher grávida, ela vai para o trabalho, vê mulher grávida. Então isso significa que a sua percepção, a sua atenção agora está dirigida para algo específico. Nesse caso é a gravidez. Por exemplo, você quer comprar um carro novo. Vamos supor que minha esposa esteja grávida de trigêmeos e eu quero comprar um carro novo, um carro um pouco maior, eu escolhi lá uma marca XYZ de carro. A hora que eu estacionar num shopping eu vou ver um carro XYZ igual aquele que eu quero comprar. Se eu parar no semáforo eu vou olhar para o lado e vou ver um carro XYZ igual aquele que eu quero comprar. Se eu for viajar na estrada eu vou ver um carro me ultrapassando com aquele XYZ que agora eu quero comprar. Então, não é que existe um complô também das mulheres grávidas, das pessoas com o braço engessado ou do carro XYZ. Não, é que agora a minha atenção está orientada. Antes os carros XYZ estavam do mesmo lado, estavam estacionados no shopping, me ultrapassavam do mesmo jeito, estavam no semáforo do mesmo jeito ao meu lado, só que eu não tinha percepção disso. E agora eu tenho. Então, é a mesma coisa com a aprendizagem. Quando você tem um foco, quando você tem um conteúdo para ser aprendido, um conteúdo que você está estudando, a sua aprendizagem fica mais focada, a sua atenção fica mais dirigida e com isso você tem uma aprendizagem mais facilitada. Daí a importância do projeto de vida, daí a importância de você ter uma noção básica a respeito do conteúdo que você está estudando. Por exemplo, eu estou fazendo, eu estou agora escrevendo um livro sobre a natureza da consciência, da memória e da aprendizagem. Então, chama-se Teoria Unificada da Memória, da Consciência e da Aprendizagem. Tá bem? Então, eu tenho aqui um monte de livros, um monte de livros aqui sobre memória, sobre consciência, sobre neurociência. Estou fazendo um curso agora, estou concluindo um curso agora de pós-graduação em neurociência, no Instituto de Ensino do Hospital Albert Einstein, só com professores de altíssimo nível. Então, por que eu fui buscá-los? Por que eu fui fazer esse curso? Exatamente para aprofundar o aspecto do livro que eu estou escrevendo. Então, muitas coisas que eles falam no curso, eu não pego. Por quê? Porque não está no meu interesse, não está no foco da minha atenção. Agora, quando chega um assunto que está relacionado, opa, aí eu comecei a levantar a mão, participa, pergunta. Mas por quê? Porque eu tenho uma percepção agora que está dirigida em função exatamente do assunto que eu estou pesquisando. E que tem a ver também com todo o nosso método como estudar e tudo mais. Então, um projeto de vida, um domínio básico, faz com que você instale o que eu chamo de viés de confirmação ou um viés de associação. Então, o viés de associação, a palavra viés de associação é até melhor que o viés de confirmação. Então, você cria um viés associativo. Isso melhora tremendamente a sua aprendizagem. Olha só, eu falei lá atrás da Susan Polgar, falei dos Polgar, né? Da família Polgar. Aquele estudioso que fez com que as suas três filhas fossem grandes mestras no xadrez. E uma delas, inclusive, a mais nova, foi a Judith Polgar, que chegou até a ganhar do Kasparov e de outros grandes campeões mundiais de xadrez. Mas essa aqui é a mais velha, que também foi a primeira mulher a ser grande mestra no xadrez. Então, submeteram ela a um teste muito interessante. Ela estava aqui, se eu não me engano, em Nova York, aqui ó, um caminhãozinho aqui escrito Nova York, sentada na rua com um tabuleiro de xadrez aqui. Aí passou um caminhão ao lado dela. Ela sabia que ia passar um caminhão aqui, ela sabia. E aí tem aqui, do lado do caminhão, de um dos lados do caminhão, tem um jogo de xadrez. E o que ela tem que fazer? Ela tem que simplesmente montar, montar no tabuleiro que tem na frente dela, o mesmo jogo de xadrez que está aqui. Então, é um teste de memória. Bom, teste de memória associado à expertise dela. Então, vejam só, aqui rapidinho, em alguns segundos, ela montou aqui, ó. Tá aqui, ó, a rainha aqui, tá aqui a torre, tá aqui o bispo, tá aqui o rei, aqui ó, a rainha, a torre, o bispo, o rei, né? Então, tá igualzinho aqui, ela conseguiu montar rapidinho isso aqui. E isso aqui é um jogo real, é um jogo que faz sentido. As pessoas jogando, elas poderiam chegar nessa situação. Muito bem, aí o caminhão segue um pouco mais pra frente e faz uma manobra. E do outro lado do caminhão, tem um outro jogo de xadrez, né? Um outro arranjo com as pedras posicionadas de uma forma diferente. E o mais incrível é que aqui ela não consegue fazer. Ó a carinha dela de constrangimento aqui, de desapontamento. Ela não conseguiu fazer. Por que que ela não conseguiu fazer? Porque esse jogo aqui não faz sentido. Aqui é como se alguém tivesse pegado um macaco e mandado um macaco ou uma criança de 4 ou 5 anos colocar as peças em qualquer posição. É impossível chegar nessas posições. Ou seja, quando as coisas fazem sentido pra você, quando as coisas tem uma lógica interna, você consegue lembrar delas com mais facilidade. Quando elas não fazem sentido, apesar dela conhecer as peças, apesar dela conhecer o tabuleiro, esse arranjo aqui não existe. Então, ela não conseguiu montar o tabuleiro com essas peças, com esses posicionamentos aqui. Não conseguiu. Porque se o jogo fizesse sentido, se o posicionamento fizesse sentido, ele estaria associado a todas as lembranças que ela tem, a todas as posições possíveis que ela tem no repertório de memória dela. E isso aqui, como é um jogo impossível, isso aqui não existia na memória dela. Então, quando eu falo do projeto de vida e do aspecto associativo, eu estou dizendo que o conhecimento pode ser atraído. Exatamente isso. Quando a gente não sabe nada a respeito de alguma coisa, geralmente a gente tem que aprender na base da repetição. Repetindo, repetindo, meio que na martelada. Mas depois que você adquire um conhecimento mínimo sobre qualquer assunto, você começa a aprender por atração. Falar de atração é uma forma metafórica de falar do processo de aprendizagem. Mas é mais ou menos isso. O conhecimento você consegue atraí-lo pra você com muito mais facilidade, porque você tem um viés aqui dentro. Tem uma perspectiva e uma percepção mais orientada e mais dirigida. Então, muito bem, prática significativa e prática associativa. Vamos lá que temos muito mais coisa pela frente. Isso aqui, essas práticas, são o que eu chamo de prática orientada para o desempenho máximo. Podemax, prática orientada para o desempenho máximo. Tudo isso aqui, portanto, é a reunião de toda a bibliografia estudada a respeito desse assunto, de toda a minha experiência, da análise do DASH, que é o diagnóstico e avaliação da sua aprendizagem e de seus hábitos de estudos, que é aquela pesquisa que eu fiz com mais de 6 mil estudantes. Então, tudo isso aqui desagou no que eu estou chamando de prática orientada para o desempenho máximo. Pois bem, a nossa terceira prática é uma prática orientada. Então, uma prática dirigida também pelo quê? Por metas incrementais e tarefas bem definidas. Então, o que são metas incrementais? São metas milimétricas, metas minúsculas, que você acrescenta ao seu repertório um pouquinho por dia. Então, digamos que se eu estudo música e estou tirando uma música difícil, eu vou tirar essa música, eu quero tirar essa música, digamos, em um mês, uma música difícil, eu quero tirar essa música em um mês, eu vou estudar uma ou duas linhas dessa música por dia. Pronto. Não, a música é muito difícil, então eu vou tirar um compassozinho só da música por dia, um trechinho só por dia. Então, é uma meta incremental porque é uma meta minúscula, que eu vou acrescentar no repertório um pouquinho por dia, e é uma tarefa muito bem definida. Isso faz com que o seu estudo seja um estudo metrificado. Se você está se preparando para correr uma maratona, você vai começar correndo um quilômetro, talvez em 10 minutos, o que é muita coisa. Mas você vai conseguir diminuir um quilômetro para 5 minutos, depois vai conseguir diminuir um quilômetro, talvez, para 4 minutos, e vai ficando bom o suficiente para correr, talvez, uma maratona como o amador em 4 horas, ou 6 horas, é uma grande coisa. Os grandes, os vencedores da maratona ganham a maratona em 2 horas, aproximadamente. Então, você vai definindo tarefas pequenas, minúsculas, milimétricas, e que sejam execuíveis. Então, é por isso que nós falamos aqui de smart metas. Metas inteligentes, que são metas específicas, metas mensuráveis, metas atingíveis, relevantes, temporizadas. Então, daqui a pouco eu vou falar para vocês do Anki e do Kumon. No caso do Kumon, eu não vou fazer propaganda, não. Eu só estou contando que eu faço o Kumon. Kumon é o método japonês de aprendizagem de matemática. Vou mostrar aqui para vocês. Então, todo dia eu faço um caderninho desse de matemática. Todo dia eu faço um caderninho desse aqui de matemática. Todo dia. Todo santo dia. Então, tem aqui, são 10 páginas. Dependendo da fase, a gente faz metade por dia, porque dependendo da fase, os exercícios ficam um pouco mais difíceis. Aqui, aqui tem a data, esse aqui é de 27 de dezembro. Então, eu gastei 48 minutos fazendo o exercício. Errei alguma coisa, o professor mandou eu corrigir e pronto. Então, todo dia eu tenho a meta de gastar alguns minutos por dia fazendo isso aqui. E cada dia que passa, tem um exercício um pouquinho mais difícil. Mas ele é tão pouco mais difícil que eu quase não percebo a dificuldade. Eventualmente, se eu tiver uma dificuldade, aí quem pede ajuda aqui, eu peço ajuda para o meu filho, peço ajuda para a minha filha, porque eles já fizeram o Kumon, a minha filha está mais na minha frente. Então, eu consigo assim, metrificar, colocar uma meta diária na minha aprendizagem de matemática, por exemplo. Ou na minha aprendizagem de música. Então, agora eu estou lendo o livro de Neurociência do Candel. É um livro que está ali, tem 1.500 páginas. Então, eu quero ler um capítulo por semana. Um capítulo por semana. Tem capítulo que é mais difícil, tem um capítulo que eu já li quatro vezes. Tudo bem, não tem problema. Então, eu gastei uma semana lendo aquele capítulo, depois avancei para os outros, depois voltei para aquele primeiro capítulo e li de novo. Percebe? Então, não importa. Às vezes não dá para ir reto. A gente volta um pouquinho e avança. Volta um pouquinho e avança. Não tem problema. Mas desde que você consiga organizar a sua aprendizagem. E tem um zuank, daqui a pouco eu vou falar do anki para vocês. Tá bom? Mas o anki é uma forma de você também metrificar a sua aprendizagem. E assim, a gente consegue aplicar essa história das metas incrementais para exercícios musicais, para práticas esportivas, para o que for. Qualquer que seja a sua aprendizagem, se você tiver que arremessar, aprender arremesso de três pontos no basquetebol, então hoje eu vou treinar arremesso de três pontos, vou treinar isso por 15 minutos, e vou tentar fazer, sei lá, 50 acertos em pelo menos 60 arremessos. Alguma coisa assim. Para que você consiga medir ao longo do tempo o seu avanço e o seu aprimoramento. Muito bem. E isso também, como eu falei aqui, sinais concretos de aprimoramento. Isso potencializa a nossa motivação. Perceber os pequenos avanços nos ajuda a perceber que nós somos capazes. Então, quando eu comecei aqui no Kumon, para vocês terem uma ideia, eu comecei na tabuada. Tabuada do 2, do 3, do 4, porque eu também precisava repetir e fixar melhor os fundamentos da matemática. Agora eu já estou quase chegando. Mas é interessante porque ao mesmo tempo que eu vou reaprendendo a matemática, eu estou analisando o meu próprio processo de aprendizagem, para poder ajudar você no seu processo de aprendizagem. Muito bem. Então, metas incrementais. Aqui nós temos um livro chamado... Então, aqui nós temos um livro que tem um capítulo específico sobre metas de aprendizagem. Uma revisão qualitativa e quantitativa. Então, é um capítulo interessante também. Você consegue na internet. Então, essa história de metas incrementais, de pequenas metas, elas têm como finalidade fazer com que você consiga criar dentro de você um processo de autorregulação e controle próprio do processo de aprendizagem. Assim, eu não é o professor, não é a tia, não é o tio, não é ninguém que vai regular o seu processo de aprendizagem. Porque o seu processo de aprendizagem, cara, acontece na sua cabeça. Não acontece aqui fora, entendeu? Acontece na sua cabeça, ele é exclusivo seu. Então, é você que tem que ser o protagonista da sua própria aprendizagem. E você faz isso como? Tomando as rédeas. Tomando o controle. Fazendo a autorregulação e o controle do próprio processo de aprendizagem. É muito ruim você ficar falando Fulano, vai lá estudar. Fulano, faz isso. Fulano, faz aquilo. Não, não. A pessoa madura é aquela que sabe como dirigir o seu próprio processo de aprendizagem. Ah, professor, mas eu nem gosto de estudar. Então, melhor ainda. Se você não gosta de estudar, melhor ainda. Porque isso aqui serve mais ainda pra você. Porque se você não gosta de estudar e você tem esse controle do seu processo de aprendizagem, você vai aprender mais estudando menos. Porque isso aqui vai favorecer, vai facilitar o seu processo de aprendizagem. E depois, é uma espécie de microfragmentação do projeto de vida. O que significa isso, professor? Por que microfragmentação? Isso aqui, ó. Microfragmentação do projeto de vida. Por quê? Porque quando nós elaboramos um projeto de vida, geralmente ele está orientado pra algum tipo de realização concreta. Eu quero ser um grande músico, eu quero ser um grande atleta. Mas, eu quero ser um grande cientista, eu quero ser um grande escritor. Ou talvez, não sei se eu sou um grande, mas talvez eu queira ser um escritor, um atleta, um músico. E pra você ser bom em alguma coisa, não tem jeito, você tem que se dedicar. Não existe isso do cara que nasce sendo um bom violonista. Não, não, ele pode até nascer dentro de uma família de violonistas, dentro de uma família de pianistas. Mas ele só vai ser bom se ele treinar. Se ele treinar, tá claro? Então, não tem desculpa pra isso. Não tem outra forma de fazer isso. Não tem outra forma de você ser bom em alguma coisa, se não treinando. E treinando segundo essas práticas que eu estou dizendo pra você aqui. Mas, muitas vezes, as pessoas ficam com vertigem diante de um projeto. Ah, eu quero ser juiz. Puta, mas pra ser juiz eu tenho que fazer 5 anos de faculdade, depois mais 3 anos de atividade jurídica, depois mais 1 ou 2 anos de concurso público, talvez eu não passe na primeira. É um projeto de 10 anos, de 11 anos. Bom, mas temos um monte de juízes aí, procuradores, que fizeram isso. E alcançaram isso. Então, como que você faz? Fragmentando. Fragmentando. Primeiro você passa no vestibular. Depois você passa nas provas da faculdade, depois você acaba a faculdade, depois você faz a UAB. Você vai fazer um pedaço por dia. Não dá pra você sair dos seus 18 anos e entrar no dia seguinte num cargo na magistratura. Percebe? Tudo tem um processo. E se você, isso aqui é importante, se você não entrar nesse processo, porque esse processo vai durar 10 anos, os 10 anos vão passar do mesmo jeito. E depois de 10 anos você vai falar, puxa vida, se eu tivesse feito, eu já podia ser isso, já podia ser aquilo. Percebe? Então, o tempo que você vai demorar pra se preparar pra fazer alguma coisa, ele vai passar você se preparando ou não. Então, prepare-se. Simples assim. Então, vem aquela pergunta, né? Professor Rubens, como que eu como um elefante? Como que eu como um elefante? A pergunta pode parecer esdrúxula, mas a resposta é simples. Um pouco por dia. Um pedacinho por dia. Um elefante você come um pedacinho por dia. Então, isso tem a ver com essa história da microfragmentação do projeto de vida. Ninguém come um salame inteiro num dia só. A gente come salame fatiado. Então, um elefante a gente come de forma fatiada também. Então, o seu projeto de vida, seja ele qual for, pra você realizar, se ele for um projeto pequeno, um projeto médio, um projeto grande, um projeto fantástico, majestoso, majestoso, não importa. Vai ser um pouquinho por dia. Ninguém, ninguém faz grandes coisas do dia pra noite. E aqui, eu vou apresentar pra vocês isso aqui rapidinho, três aplicativos que vão te ajudar que vão te ajudar na consecução de um projeto de vida, na consecução disso que eu falo de microfragmentação, na consecução, na realização dessas metas de curto, de médio e de longo prazo, tá? Aqui você tem o Abitica, que é um aplicativo que você consegue baixar tanto na Apple Store, quanto na Google Play, tá bom? O Android. E aqui você vai colocar quais são os seus hábitos diários, o que você quer fazer. Isso aqui, no caso, usar fio dental todo dia, ir pra ginástica todo dia, né? Comer mais vegetais, ouvir um audiobook. Então, não interessa aqui. Isso aqui é só um exemplo. E o importante é que ele particiona aquilo que você vai fazer um pouquinho por dia. E você vai clicando. Na medida que você vai fazendo, você vai clicando. Hoje eu fiz isso, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz isso. E ele vai pontuando, ele vai criando uma espécie de gamificação. Fazendo do seu projeto de vida um grande jogo. Isso é legal, porque de alguma forma você também vai documentando, vai registrando todos os pequenos passos diários que você está dando pra realizar o seu projeto. Então isso é muito legal. Depois nós temos aqui um outro aplicativo, o Forrest, que ele te ajuda com isso aqui. Estabelecimento de foco e de metas de tempo de estudo. Então, tempo de estudo metrificado e gamificado também. Então tem uma estrutura de bloqueio do seu celular enquanto você usa, pra que você mantenha um foco, pra que você não fique distraído com as 300 notificações que você recebe em uma hora. E à medida que você vai conseguindo, vai conseguindo cumprir essas metas, você vai ganhando pequenas árvores e vai montando uma floresta. Esses dias a minha filha que usa o Forrest, eu conheci o Forrest justamente por causa do uso da minha filha. Ela publicou que ela conseguiu juntar aqui nada mais, nada menos do que 1.300 horas de estudo. Focado, sem o celular ligado. Quer dizer, sem o celular tocando, né? Porque quando você usa o Forrest, o Forrest bloqueia todas as outras atividades do seu celular pra que você consiga ficar estudando, focado. E à medida que você vai conseguindo os resultados previstos, programados, você vai sendo premiado. Muito bem. É uma forma também de você manter o foco, de você gamificar a sua aprendizagem, de você fragmentar a sua preparação. Aqui nós temos o Trello. O Trello é uma ferramenta também um pouco mais sofisticada, mas fantástica. Ela não tem nada de gamificação, mas é uma ferramenta de organização de tarefas. Você consegue estabelecer e fragmentar metas, acompanhar tarefas, projetos de curto, médio e longo prazo. E serve de suporte pra sua memória, porque às vezes a gente tem que fazer tanta coisa, aí você pelo menos coloca lá e não se perde. Não perde o que tem que ser feito. Então aqui, no caso, o Trello aqui está organizado pros alunos do Método Como Estudar. Vamos ver. Olha só. Aqui. Então, projeto de vida. O que eu amo fazer. Então aqui você tem um momento pra você responder. O que eu amo fazer. O que eu faço muito bem. Como eu quero ganhar dinheiro. Então como eu ajudo o mundo. Então pode ser que você não tenha a resposta preparada, mas você vai elaborando a sua resposta aos poucos. Então isso pode te ajudar. Depois, depois aqui algumas estratégias. Estabelecimento de metas. Metas de longo prazo. Metas de longo prazo. Metas de longo prazo. Então o que eu quero ter conquistado daqui a 10 anos. Bom, pra chegar daqui a 10 anos eu preciso chegar em 5. O que eu preciso fazer nos próximos 4 anos para alcançar a minha meta de 5 anos. E assim sucessivamente. Metas de médio prazo. De longo prazo. E depois, enfim. Vai afunilando. Domínio básico. Então qual que é a área da sua expertise? Ah, é natação. Então vamos ver o que você sabe. Qual que é o domínio básico da sua natação. O que você minimamente sabe sobre a natação. Talvez seja até o caso de você ler um livro, quem sabe. Quem sabe. Não estou falando que seja necessário isso. Já que nós estamos falando de uma atividade esportiva. Ah, eu quero começar a correr. Não, então eu tenho que pelo menos saber como correr do jeito certo. Não, eu quero aprender música. Quero aprender um instrumento. Bom, então vamos estudar esse pequeno... Vamos estudar esse instrumento. Não, eu quero ser diplomata. Bom, então vamos ver o que é ser diplomata. Vamos ler o edital dos últimos concursos. Percebe? Então aqui eu te ajudo a criar um domínio básico a respeito das suas metas, a respeito do seu projeto de vida. Muito bem. Tudo isso pra te ajudar nesse processo de orientação do seu estudo. Então, prática orientada por metas incrementais e tarefas bem definidas. Vamos ver. Obrigado.